Fala turma, beleza? Então hoje estou com essa TV aqui, ó Pilko O modelo é PH19M Sem som Eu estou aí no canalzinho do Youtube E vamos para um videozinho para rodar aqui Pode arrochar o volume, está no 100% Volume 100% aqui também Está o volume No máximo Sem áudio E nada de som Tem uma televisão aí que eu quebrei a cara Que eu achei que poderia ser memória E não era Era um capacitorzinho curto Mas essa aqui eu achei a memória dela mais fácil Isso aí na internet Eu vou mostrar o site aqui Tops Para achar esse tipo de De arquivo aí pessoal Esse aí que eu puxo Fora o diagramas Aqui está o toro aqui De atualização É pronto Então eu resolvi atualizar essa TV Primeiro Se não der não Eu vou procurar curto Algum capacitorzinho Se eu não achar não Eu vou gravar a BIOS no gravador Mas eu penso que só a atualização vai dar certo Eu já passei a atualização aqui para o pendrive Bora atualizar Vou só conectar lá atrás E vamos ver se isso resolve Vamos conectar E agora vamos aqui no Source Lá no USB Demora um pouquinho Ou não é aqui no USB Tem que ir na configuração Procurar aqui Sobre atualização do USB Vou procurar aqui e volto Porque não é por aqui que entra não Menu Aqui atualização do software Certo o pendrive está mal encaixado Ele fica dando mal contato no cartãozinho de memória Eu vou ver se é mal contato Então pessoal Pelo pendrive aqui não consegui de jeito nenhum Sempre não acho o arquivo Não acho o arquivo Então eu já preferi Vou gravar e pronto Mas antes eu fiz uns testes Com os capacitores em tudo aqui Se quiser testar um por um sim também Só esses aqui que apita aqui Dos dois lados Porque tem um resistor de 5R Ligado junto com o primeiro capacitor aqui Por isso que ela apita Dos dois lados Então não é curto não Deixa eu tentar mostrar mais de pertinho Aqui ó Esse resistor que é de 5R E está ligado entre o negativo E o positivo aqui Esse está em paralelo Então aqui bipa mesmo Aqui já não bipa Esse perde o resistor também Mas eu já olhei tudo no microscópio aqui Então não é curto Não tem curto É o resistor que está fazendo bipar Testando tudo isso aqui Eu já peguei televisão Que a memória faz isso De não dar Não dá som Já testei as bobininhas Tudo funcionando Aí eu deixo para medir tensão Por último Porque é perigoso Você está aqui Medindo uma tensão Medindo outra Pegar o osciloscópio Para ver se está chegando sinal de áudio Aqui encostar um Sem querer esbarrar um no outro Aí queima Então primeiro eu vou fazendo O serviço que é menos perigoso Agora eu vou gravar e pronto Que é menos perigoso De encostar em alguma coisa errada Se eu gravar e pronto Não dá certo nem nada Daí o test O alto falando também Testei aqui Ele está beleza Põe aí no Resistência ohmica aqui O alto falando costuma dar 8 Tem uns que está escrito aqui Mas meu multímetro nunca dá 0 Ele deu 1 ohms Então desconta 1 ohms No valor que der aqui Deu 8 Se for descontar é 7 Nunca vi o alto falando de 7 Depois eu vou olhar aqui De quantos ohms que é esse aqui Esse também deu 8 Deixa eu encostar a ponta na outra Dando 1 Se o multímetro é meio doido Mas esse valor aí É considerável Aqui está escrito aqui Quantos R Também apagadinho Olha aqui direitinho Eu falo para vocês Mas a resistência está certa Aqui o fabricante Pôs essa fita aqui Que não está dando para tirar ela Para ver não Então eu faço um outro teste também Com a fonte bancada em 1 volt Eu limito a corrente aqui A 1 amperes também 1 volt 1 amperes Ok? Não tem perigo De queimar o alto falante Eu dou um toquinho assim Que eu já escuto ele fazer barulho Então eu sei que esse está bom Respeitar Polaridade Esse barulho é do alto falante Então está funcionando o alto falante Esse multímetro meu não tem muito confiança Para medir coisa Para acertar em cima da pinta Tem que dar 8 ohms Ou dar 0 Essas coisinhas assim Ele não acerta muito bem Vamos gravar essa aí Pronto E aí a gente vai ter sucesso Aqui é só ter cuidado com os SMD Tem aqui um resistor Bem pertinho aqui E tem 4 resistores aqui Quem não tem muita segurança Para tirar sem esbarrar Pega aí o multímetro Tira uma foto Do circuito aqui Média resistência dos resistores Tudo Porque caso acontecer Desbarrar aí E você perder um resistor Deixe Já está tudo anotado aí Já está tudo anotado Aí não tem perigo Pronto Pronto aí Para onde já está na mão Limpar os terminalzinhos aí Vou pegar a gravadorinha Aqui é só pôr aqui Pino 1 Pino 1 é sempre para esse lado Do ganchinho aqui Encaixa o lá Pronto Só pôr no computador Copiar Esse arquivo Que está aqui Copia Salva lá No computador E põe um arquivo novo Que só o arquivo novo der errado O arquivo original Está guardado Conectei aqui já O pendrivezinho A gente vem aqui No atalho Detectar Já detectou aqui Então a memória De 4 MB Isso aqui Isso que é importante 4 MB E 32 MB Megabit É velocidade 4 MB É armazenamento Então o arquivo original Ele tem que ter Nessa faixa De 4 MB Aqui Se for 2 MB 3 MB Já não vai dar certo Aqui a gente vai fazer a leitura Esperar fazer a leitura Aqui Aí eu vou salvar Na área de trabalho Eu vou pôr o PH19M Sem som Que eu sei que é do cliente Eu vou gravar uma outra Que eu achei aqui Também de 4 MB Torcer Para funcionar Já foi feita Já foi feita a leitura Eu estava aqui pensando Se eu mostro Se eu não mostro Mas eu vou mostrar Porque quando eu comecei A gravar a memória Também Eu apanhei demais Achava isso muito complicado Depois da leitura Turma É só vir salvar Aqui Escolhi aqui Área de trabalho Escrever Que eu já salvei Escreve Que você Entender E ir Para Não perder a memória Depois Ela já está gravada Aqui PH19M Sem som Depois gravou Clica no verdinho Já está salvo Já está salvo Lá na área de trabalho Agora pode apagar Aqui Sem medo Ser feliz Ela vai apagar Aí depois tem que fazer Uma nova leitura Depois Que faz a nova leitura Aqui tem que aparecer Tudo F FFF Que já disse Que está apagado Ali no fundo Esses códigos Aqui É Os comandos Que aí Promanda Processador Onde aparece Logo É Quando Canal Memoriza canal As configurações Fica tudo aí Então Eu apaguei Já Vou fazer Uma nova leitura Agora Depois que fizer Uma nova leitura Vai ficar tudo FF Aqui FF FF Aí significa Que está tudo vazio Aí pode pôr o arquivo Novo Já apagou Já fez a leitura Então Aqui agora A gente vem Em abrir Eu coloquei A memória nova Lá No disco D Então vamos Procurar ela aqui Disco D É Vou apertar a letra P Para sair lá Na PH Aqui Atualização Baixei um toró De atualização Então Esse aqui é Atualização Esse aqui é Pronto E aqui eu acho Que vai dar certo É esse aqui O 202 Que está lá Na placa O 202 E esse aqui Também deu Os 4 MB Clicou aqui Já Jogou Para a memória E agora É lá no botão Programar Espera Barrinha encher E é só Depois Depois É só Soldar Na placa Terminou Quando Dá essa Mensagem Aqui Os dados São iguais Chip E buffer Do chip É o que Está gravado No chip E buffer É o que Eu puxei De lá Para gravar Se der algum Erro Aqui Talvez O arquivo É maior Do que o chip Ou vice-versa E aqui Os dados Não são iguais Então quando Os dados São iguais 90% De chance Que vai Funcionar Aqui Tem a luzinha verde Você já parou De piscar A luzinha verde Aqui Essa pode Tirar De boas Agora vamos Soldar No lugar Aqui Alinhar Aqui Para a gente Ver Cadê Eu evito Bater A ar Quente É muito Bom Que esse Processador Aqui É só O da BGA Se bater A ar Quente Aqui O processador Pega Calor De tabela Pode ser Que aconteça Fechar A cor De basteira Alguma coisa Então é Sempre Bom evitar Para preenchar Nessa soldinha Para não Ficar Nem Uma Solda Fria Eu vou testar Primeiro Se funcional Faça a limpeza Porque eu não sei Se eu vou ter Que botar A memória Aqui Original Pôr ele ali Na outra Mesa Em pé E ligar O PC Nele Então agora Ele mudou O sintoma Aqui Ele demora Mais um pouquinho Para ligar Fica piscando O LED Eu cheguei a assustar Que ele demorou Para ligar Aqui Primeira vez Mas aquela memória Está funcionando Agora o mais importante É se está Saindo Som Olha aí Turma Graças a Deus Aí Eu costumo Usar esse mouse Em memória Quando eu Tipo Não Tenho Esses vídeos Meu eles saem Meio assim Tropicando Porque eu não Fico ensaiando Eu nem testei Antes Eu já fui logo Porque também É vídeo ensaiado Fica muito Pá Eu também gosto De assistir vídeo Assim A gente vai Consertando E gravando Consertando E já gravando Porque Eu passo Minha alegria Direto no vídeo Tipo Agora Assim Então eu fico Assustei Que deu certo Dá para perceber A alegria Da gente No vídeo Porque quando É ensaiado Quando é ensaiado A gente vê Que O cara faz Ah Deu certo Mas sabe Que o cara Já testou Antes Mas beleza Fica mais Essa dica Essa internet Minha Estou horrível Mas essa dica IPH19M Sem som Grava Memória Memória EEPROM Quem não tem Gravadora Não tem Onde pegar O arquivo Aí É Mercado Livre Eu vi lá EEPROM Zinha Já pronta Viu Vai travar Logo Agora Aí Lá Já tem A EEPROM Já pronta Já Para já Comprar Ela Gravada Esse notebook Vé Travou Aqui Deixa eu Espere Destravar Nossa senhora Custei Fazer Esse notebook Destravar Ela é Fraquinha Só usa Para Trabalho Mas Só mostrar Aqui A Mesmo Ele Tinha que Piscar Ele Tinha que Ligar Aqui As luzes Tinha Tá Até Suja Aí Turma Ainda Vou Fazer A Limpeza Agora A U202 Fazer Limpeza Fechar A tv Agora Finalizar Então Fica aí Mais uma dica Quem gostou Já deixa O joya Se inscreve Para mais Dicas Me ajudar O canal A crescer E até O próximo Vídeo Fui